Vocês souberam do caso daqueles dois jovenzinhos brasileiros que estupraram uma garota americana de 15 anos num cruzeiro? Vocês souberam disso? Pois é, eu acho que eles pensavam que estavam no Brasil, os jovenzinhos brasileiros. Mas, aqui não acontece nada para ninguém. Então, eles estupraram a menina americana no navio, achando que isso ficaria por isso mesmo. Tudo ficaria por isso mesmo. Eles esqueceram, esqueceram que estavam dentro de um navio em território americano. Para eles, para eles, estava tudo certo. Estava tudo certo. É a cultura deste país. Estava tudo certo. Se fosse no Brasil, estaria mesmo. Estaria mesmo. Mas, o caso foi imediatamente comunicado ao FBI. E os dois jovenzinhos brasileiros foram presos. Deram azar. Deram azar os jovenzinhos brasileiros. Deram azar por ser nos Estados Unidos. Não vão ter saída. Não vão ter saída. Acharam que estavam no Brasil. Onde ninguém vai preso por nada. Estão presos. Aqui, certamente, estariam contando o caso para os amigos, como se fossem verdadeiros heróis. Aqui, certamente, estariam contando o caso para os amigos, como se fossem verdadeiros heróis. Onde ninguém vai preso por nada.